Mas acho que é a última hora. Ah, acho que é a última hora. Na próxima. Entra na Pista 1, Maria. Entra lá na Pista 1. Maria, Pista 1, Maria. Maria, Pista 1. Maria, Pista 1, Maria. Pista 1, Maria. Pode-me descartar. A Cália, bora lá, bora lá, bora lá. A Cália, bora lá, bora lá. A Cália! A Cália! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL